Bom dia, meus amores lindos do meu coração, tudo bem com vocês? Então, antes de começar o vídeo, se você está chegando aqui nesse canal, já para tudo que você estiver fazendo, eu já vou pedir para você já se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like para me ajudar no vídeo, comentar aí o que você está achando dos meus vídeos e, por favor, não se esquece de se inscrever porque eu vejo que muita gente, muita gente vem assistir meus vídeos e não se inscreve. Então, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like aí para me ajudar aqui no meu canal. O vídeo de hoje é aquela faxina, hiper mega faxina, antes da festinha de aniversário da Heloísa. Agora é 7 horas da manhã, estou passando um café e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. E é faxina completa, completíssima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então pessoal, terminei de organizar aqui a sala, tá? Tirei poeira, tirei os portas de trato daqui, vou pôr aqui embaixo, depois que eu aspirar a casa, eu coloquei eles aqui ó, em cima da mesa. Agora eu vou limpar esse armário aqui, ver uns panos de prato novo pra mim colocar aqui, passar um pano na minha geladeira, tirar essas coisinhas daqui, que não é daqui, enfim, vamos organizar aqui. Tchau. 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 Então pessoal, terminei de arrumar a cozinha, a cozinha tá organizada, agora eu vou começar a tirar, arrumar esse quarto aqui ó, passar pano aqui no guarda-roupa, dar uma arrumada nessa cômoda, enfim. Então, meus amores, o quarto ficou assim, tudo arrumado, falta aspirar só pra poder passar pano ninho. Então, eu vou começar a limpar meu quarto, vocês viram a bagunça que tá, tá muito bagunçado, eu vou trocar a roupa de cama dele, vou colocar as mais, e pôr pra lavar, eu tenho que estender roupa já, enfim. Tem bastante coisa pra mim fazer, e vamos lá. A Heloísa tá aqui, tá acordada, e vamos lá, né gente? A Heloísa tá aqui, né? A Heloísa tá aqui, tá acordada, e vamos lá. A Heloísa tá aqui, tá acordada, e vamos lá. Então, meus amores, eu terminei de arrumar a casa. Tenho essa roupa aqui pra estender, daqui a pouco eu vou estender, o Emerson tá limpando o tapete da sala, gente, estamos limpando na água mesmo. E depois a gente vai estender lá fora. E é isso, gente, eu vou aspirar a casa lá dentro agora. Ó, lavei, tinha uma loucinha aqui, eu já lavei, tem roupa na máquina batendo. Vou mostrar pra vocês como que fica a casa, ó. A casa fica assim. A Heloísa tá aqui comendo, passei um repelente nela. Meu quarto tá assim. Passei um pano no meu guarda-roupa, só não mostrar pra vocês porque eu sempre mostro, tá? E daqui a pouco eu vou limpar o banheiro. E hoje eu vou limpar o banheiro, eu vou tirar todas as coisas pra fora. Mas eu não vou mostrar limpando o banheiro, esse banheiro aqui, eu vou mostrar limpando o outro. Porque como são dois banheiros, ai, se eu gravar os dois banheiros aí, a faxina vai ficar muito longa. Então eu vou tirar tudo que tem dentro daqui, dentro desse armário também, fazer um faxinão mesmo. Tirar a teia de aranha agora. E é isso, gente, ó. Então, meus amores, limpei esse banheiro aqui, já tá esfregado, ó. Limpei tudo aqui. Agora eu vou começar a limpar o outro banheiro lá, da outra área. Então, pessoal, eu vou fazer uma misturinha pra limpar o banheiro. Faz tempo que eu não faço essa misturinha, eu gosto dela bastante. E eu já mostrei aqui no canal, ó. Vinagre. Aí eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de vinagre. Aí eu vou usar essas duas pedrinhas sanitárias pra pôr no vaso, depois que tiver limpo já, tá? Pegar. Esse daqui também, ó. Bicarbonato. E detergente, ó. Enquanto o outro banheiro tá de molho, eu vou ir limpando esse daqui, tá? Tem uma água de balde limpa aqui. Aí depois eu faço a misturinha pra limpar o chão. Vou limpar primeiro essa parte aqui da pia, do vaso. Essa parte aqui, tá? Então tá aqui, ó. Um sabãozinho de pedra também que eu gosto de usar. Vou limpar meu vaso aqui, ó. Minha pauta aqui. Então, pessoal, eu vou limpar meu vaso. Eu não tenho costume de pôr luva, mas eu quero acostumar pôr luva pra limpar pelo menos o vaso. Então, vamos lá. É porque eu gosto de sentir meu tato da mão. Mas eu gosto de sentir meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, pessoal, vou limpar o chão do quarto, ó. Vou usar esse Wall Perfumes. Terminei de limpar o banheiro daqui, ó. Falta só passar um pano. Tô sem energia aqui, então tá meio escuro, tá? Finalizei a pia com aquele Wall mesmo hoje, que eu tô com um pouquinho de pressa, gente, que já é 11 horas. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Paninha, manhãzinha, que ela tá cansadinha... Ai, amor, para, Emerson! Ai, Emerson! Ai, depois tem certeza que vai pedir, amor, faz com ele que eu não tô com fã. Pessoal, a Emerson tá terminando de enxergar o banheiro aqui pra mim. Aí eu vou pegar e dar banho na Elo. Ela falou... Que ela tá bem aqui fora tomando banho. Tá aqui aprontando todas, ó. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz hoje, ó. Falta limpar esses tapetes. Que vou pôr por último. Aí as roupas eu já estendi quase todas. Já estendi todas, na verdade, né? Tem mais roupa aqui nesse varal secando. A pia tá limpinha. O banheiro daqui, o Emerson finalizou. Vocês viram? Coloquei a pastilha lá, ó. Ai, o banheiro tá limpinho já, tá? O Emerson tá aqui. Como que é ajudar? Cansa, né, amor? Ai, tem dias que eu tô animada. Hoje eu não tava muito animada. A área tá limpa, gente. Aí a gente colocou as coisinhas pra secar aqui, ó. Vou mostrar aqui dentro pra vocês a cozinha. Organizada. O Emerson terminou aqui pra mim também hoje. Só a cozinha. O quarto da Heloísa eu limpei. Ó, passei pano. O quarto da bagunça, gente. Deu uma arrumada aqui. Deixa eu ligar a luz pra vocês enxergarem. Aquela hora tava sem energia, né? Tá uma baguncinha aqui. Tem umas coisas que eu tenho que mexer essa semana. Ó. A Helo... Tá aqui no sofá. Coloquei meu tapete pra lavar aquele peludinho. Vocês viram? O Emerson me ajudou a lavar o tapete. Aí ele tá aqui fora no sol, ó. Meu quarto... Tá limpinho, arrumadinho. Tem que guardar aquele notebook. E o banheiro do meu quarto, gente, também. Tá limpinho, cheirosinho. Coloquei a pastilha lá também, ó. Tudo limpinho, cheiroso. Gente, esse foi meu vídeo de faxina. Olha a minha cara de cansada, gente. Eu tô muito cansada hoje. Muito cansada. Hoje de noite eu ainda vou trabalhar. Então, assim, eu tô morrendo de sono. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu não tô fluindo mostrar muita coisa. Porque meu dia anda corrido. Então, quando eu tenho que fazer vídeo de faxina, eu pego e gravo bem rapidão. Alguma outra parte também pra não ficar repetido. Mas pra dar aquela motivação pra você também organizar a casa de vocês. Então, é isso. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço pra vocês se inscreverem aqui embaixo. Deixar o like de vocês. E compartilhar esse vídeo aí com outras donas de casa. Big, mega beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.